Começando o mês com muita economia do Delta, então corre aproveitar em toda a rede até domingo. Vou começar a falar feijãozinho carioca, feijãozinho carioca, delícia, da marca Broto Legal. Um quilo por R$ 7,49 cada, R$ 7,49. Tá barato, hein, Maria? Agora o refrigerante também da Quatt tá em oferta, são dois litros por R$ 2,99. O preço tá bom também, hein? Muito bom, Quatt! Muito bom. Bom, leite condensado, um pudimzinho vai bem, né? Tu mousse, mousse de maracujá, de repente, pudim de leite. Olha esse aqui, close aqui atrás, consegue chegar aqui? Não dá pra ver, né? Eu vou chegar perto. Olha que tem, é bem. Deixa eu ver, tem a receita, acho, né? Tá focando? Tá focando. Ih, Lucas. Não tá focando. Agora vai, agora vai. Ih, Luquinha. Olha a torta de limão. Gente, que delícia. Esse aí é o semidesnatado, que tá saindo R$ 4,95, tá? Vale a pena você buscar lá, já fazer o estoque aí na sua casa. Também maionese Helmas. Tanto a tradicional como a limão, né? Tem a limão ali na mão. Focou limão. Delícia, hein? Isso aí é muito boa. Focou? Não focou? Foca aqui, então. Agora vai. Agora vai, agora vai. Essa aí, gente, tá saindo R$ 5,49 cada. E ó, quem é cliente classe A, paga na maionese Helmas R$ 4,98, viu? Então vale a pena, corre lá buscar. Detergente em pó da lavagem perfeita, é da Omo. Olha lá, são quanto, Neto? Aí tem 1,6 kg, viu? Sim, 1,6 kg. Por R$ 14,98. Nessa embalagem, né? 800 gramas sai por R$ 7,49. Corre lá buscar. Papel higiênico tá em oferta também, preço ótimo. Esse é da Personal VIP Neutro. Esse aí é daquele, leve 12, pague 11, tá? Por R$ 13,98. Muito bom esse preço aí do papel higiênico. Fraldinha, Kathleen, tá assistindo? Olha que bom o preço. Tá R$ 12,98 a fraldinha da Huggs, tripla proteção jumbinho. Ótimos preços no Delta, gente. O tabloide tá cheinho, porque começou março e já começou no Delta com oferta, Neto. Em toda a rede até domingo. Aqui em Piracicaba a gente tem quatro lojas lindas e logo, logo vem duas por aí, não é, Neto? É verdade, mas duas lojas na cidade de Piracicaba. Enquanto isso, você aproveita essas promoções na loja 1, Avenida Monsenhor Martinho Sagou, 471 Vila Aranhão. Loja 2, Avenida Lourenço Filho, 43 do CECAP. A loja 3, Rua Doutor, com o Leonardo Ferraz Amaral, 133 Vila Monteiro. E a loja 4, Avenida Comerador de São Guidote, 1184 Jardim Caxambu. Delta Supermercados. Qualidade e variedade Só o Delta tem O melhor preço da cidade O Delta tem também Economia de verdade Comprado o Delta Me faz bem Com o carrinho cheio As ofertas sem decor Por isso que eu vejo o Delta Cada dia melhor Delta Supermercados Cada dia melhor Cada dia melhor Delta Supermercados O que é o Delta Supermercados? 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 O que é o Delta Supermercados?